Emocionante psicografia do jornalista Roberto Marinho Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos Tranquilize seu coração e ouça essa linda mensagem Como eu, nascido marinho e me tornado um grande comunicador Poderia negar a comunicação entre mundos paralelos e até dimensões que se dão no campo extrasensorial Aproveitando-me desse conhecimento pós-morte Posso através de antenas receptoras ditar aquilo que minhas mãos, hoje translúcidas, já não conseguem mais Como segurar uma caneta pena com mãos de perispírito? Sendo assim, aprendi a utilizar a grafia da alma e a escrita da psique Bem, vamos deixar estas questões de metafísicas para os sábios, videntes e médiuns Ao que se refere de nosso futuro Não que eu deseje ser um grão-vizir Percebo que, tudo que criei e idealizei tenderá a cair em ruínas diante das tecnologias que se avizinha Alerto os meus filhos, que são minhas joias e do qual não faço distinção de quociente de inteligência e nem de força intelectual Que breves atualizações serão preciso diante a comunicação quântica Alerto que virá o micro dos micros dominando todo o macro e a tele quântica de comunicação avançada pelas vias mentais Fico honrado por cada um de vocês colocarem a pedra de esquina em projetos idealizados Não temam pelos dias vindouros e nem pelo vigente e conturbado ano da assinatura tão desejada Não sabem vocês, meus filhos, que ando pela água espraiada dia a dia em longas divagações sobre aquilo que construí Não sabem vocês, que a minha menina dos olhos é justamente a fundação, que leva o meu nome Espero que o Irineu não permita que esta tocha de caridade se apague Pois a caridade está acima de qualquer outro dom que saem daqui do celeiro do céu Falando em caridade, a película tão importante nas mãos do concorrente será entregue ainda que como o cavalo de Troia Vocês entenderão sobre esse assunto na hora e ano certo Não se apeguem muito às honrarias e aos tótens e nem em estátuas meio busto do qual acabam tingidas por excrementos de pombos Se apeguem às situações vigentes e à solidariedade, pois no após-vida material o único campo de atividade é ajudar, ajudar e ajudar Retiro agora as minhas mãos etéreas da psique do sensitivo, já informando que Paulo está bem e muito evoluído Dos três céus já descritos pelos antigos, ele se encontra no segundo Continuem a jornada de vocês com perseverança e sabedoria e sejam os pilares de sustentação deste legado até nosso reencontro Por vias terrestres ergueram o império, os marinhos, porém por vias marinhas levantarão casas terrestres Que o Deus de cada um abençoe os caminhos de todos Roberto Marinho E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você Pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada e queremos muito que você saiba que nunca está sozinho Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas Levando sempre uma mensagem de luz Curta o vídeo e se seu coração desejar, comente com sua mensagem de luz